É isso aí, pessoal! Acabamos de receber a boa notícia aqui da Câmara dos Deputados Federais que acaba de ser aprovado o impeachment da presidente Dilma. É isso aí, pessoal! Valeu a pena ir para as ruas, valeu a pena nossos protestos, nossa pressão. Passou na Câmara dos Deputados Federais. Olha que top! Muito bom, né, pessoal? Agora falta o Senado e vamos continuar fazendo pressão. Esse é o som da comemoração do povo. Esse é o som da comemoração do povo. Ouçam só. O povo não aguenta mais, pessoal. O povo não aguenta mais tanta corrupção. O povo não aguenta mais tanta ladroeira. Fora Dilma, fora PT. E vamos continuar, pessoal. Vamos continuar sempre em frente. E não vamos desistir do Brasil nunca. Fora Dilma, fora PT, fora Lula.